Música Altar neve constrói retasitolo, atingiona por cento e tonulo resim. Altar neve governo constrói retasitolo, onde prepara para a celebração missa, neve se presídio, se Papa Francisco. Altar neve constrói, com medida, metros e tonulo resimito, vezes tonulo resim lima, neve dadão, atingiona por cento e tonulo. Tira observação, equipa GMN, e sabado, neve, construção continua lá o hela, ou de halo instalação, besi, até o raio, no forte raio, o máquina. Além de neve, hanesan fatem descansa, inclui sanitação, e a hat, o medida, la hanesan, o medida, metro lima, veja, sanulo resimitolo, ida, o medida, metro sanulo, veja, sanulo resimitolo, no ida selo, o medida, hat, veja, sanulo resimitolo. Tira informação, neve GMN acessa, trabalador, hamutuk, hat, nulo, mas calar o serviço, e a Projeto NE, compostos em Indonesia, no Timor-Oan, mas be, empresa, se aumenta tan trabalador, tampa o governo, a cara que finaliza Projeto NE, antes, fulano setembro. Além de neve, sanitação público, neve, constrói, e a fat, e referamos, atingiona por cento e tonulo. Rohimadiyah, jamin santus, jamin.